O encontro no Vaian Turis Hotel reuniu cerca de 60 profissionais de salões de beleza da região. Eles receberam aulas e instruções de especialistas da empresa Techline. A importância hoje é de melhorar os cabeleireiros do Vale Itacoari, por isso a empresa nossa na Techline está trazendo o Marcos Paim para renovar coisas novas que a cada mês são renovadas os cabeleireiros. Hoje ele está com uma renovação de mechas, cortes e aperfeiçoamento em escovas moduladas. A escolha dos produtos é muito importante para tornar o cabelo belo e cativar a mulherada. A Techline é uma linha muito utilizada por 150 cabeleireiros da região. Nossa linha Techline é bem complexa no ramo de cabeleireiros profissional, porque a Techline é uma linha profissional, ela só entra dentro de salão. Então a gente tem vários distribuidores espalhados pelo país todo, a gente também exporta a nossa linha, nós já estamos 20 anos no ramo. Então hoje a gente tem um lançamento que a gente lançou na feira Hair Brasil, que é o Afroave e o Argan. O Afroave é um definidor de caixa exclusivamente para cabelos afro. Então você não vai usar um Afroave num cabelo liso, você vai usar num cabelo afro. E o Argan é uma linha de... ela tem a linha manutenção e a profissional, que é para hidratação, para reconstituir os fios. Fora isso, a linha tem máscara reconstrutora, shampoo reconstrutor, tem para raiz oleosa. Nós temos uma vasta, como é que eu vou dizer, gama de produtos, é isso. Este cabeleireiro veio de Novo Hamburgo para ensinar a moda do momento. Cabelos em 3D. Mechas 3D, que é o top do momento em termos de coloração e descoloração. O que é mechas 3D? São mechas com 3 tons, só que antigamente se fazia no sentido de sanduíche, se fazia aquilo bem marcado, parecendo uma ararazinha, com as penas coloridas. Agora é feito só para criar profundidade. O que vai destacar mesmo no cabelo dela são as mechas loiras, as marrons que nós vamos colocar. E as acobreadas vai ser só para dar um fundo, para que se sobressaia essas loiras. Mas elas não vão ser o destaque do cabelo. O destaque vão ser as mechas loiras. O cabelo é a moldura do rosto, por isso as mulheres prezam tanto por ele. E querem bons profissionais e produtos de ótima qualidade.